MP, da Arquete do de novo. Agora que lascou, foi tudo. Vai estar com a luz. Vai estar com a luz. Vai estar de arco e flecha, hein? Vixe, mano. Vixe, mano. Tá bem real, doido. Não tem nada não esse cara aí? O que é esse cara? Vai pelo lado, ó. Vai pelo outro lado também. Vai pelo outro lado, ele vai me matar. Vai pelo outro lado. Vem cá, pô. Vai pelo outro lado. Vai pelo outro lado. Cadê os quitos agora? Meu Deus, mano. As ideias do carinha, mano. Ai, ai, xa. Ai, xa. Caraca. Essa eu não queria assistir depois. Vai pelo outro. É o tempo. Tchau, tchau.